Música Mesmo querendo não posso ser sincera Pois nos meus sonhos eu me confesso E nestes sonhos voam fantasias Que muita insônia me causarão Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção O Kaleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Que muita luz ilumina o caminho E aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará Com o teu brilho em seu olhar Então o amor renascerá